Oi, 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 aqui, já descansamos, já bebemos água, já voltamos, as minhas já estão todas descansadas, prontas para começar tudo de novo, aqui com a Paloma, ah, no outro programa ela prometeu um beijo, não me deu, mas nesse ela vai ter que me dar, porque está devendo, Paloma, e a, foi na cama grande do estado, Michele. Michele, Michele é casada, solteira, viva, estão perguntando lá no camarim. Casada. Casada, eu falei assim que ela é casada, velho, ô, se liga, rapaz, vou perguntar, alguma outra que mandava perguntar também para essa, para essa daqui. Mardelli. Você é casada, solteira, viva, tem tempo de futebol, vai procurar alguém. Namoro. Ela disse que namora, e o namorado dela não tem chifre, não tem, não tem, tem mais uma aqui que vai perguntar, essa aqui também é a primeira vez que ela está por aqui, a primeira vez que eu vou perguntar, e você, como você se chama? Camila. Camila, solteira, viva. Namoro. Ela também, o namorado dela também não tem chifre, chifre é coisa que as pessoas inventam. Vamos começar mais um, solteira, mais uma, vamos! 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 Espera amor, que breve estarei voltando, desculpe que eu te amo, quando a saudade abitou. Espera amor, que breve estarei voltando, desculpe que eu te amo, quando a saudade abitou. Eu não consigo ficar longe de você, uma semana sem te ver, dói demais a solidão. O sentimento que trago dentro do peito é amor, e não tem jeito, você é minha paixão. É tanto amor que trago dentro do peito é paixão, e não tem jeito, você é a solução. Espera amor, que breve estarei voltando, desculpe que eu te amo, quando a saudade abitou. Espera amor, que breve estarei voltando, desculpe que eu te amo, quando a saudade abitou. Eu sei que fui em busca de aventura, por elas eu fiz loucura, mas foram tudo em vão. Não era amor, foi em paixão de momento, que se acabou com o tempo, só ficou a solidão. Não era amor, foi em paixão de momento, que se acabou com o tempo, só ficou a solidão. Espera amor, que breve estarei voltando, desculpe que eu te amo, quando a saudade abitou. Espera amor, que breve estarei voltando, desculpe que eu te amo, quando a saudade abitou. Eu sei que fui em busca de aventura, por elas eu fiz loucura, mas foram tudo em vão. Não era amor, foi em paixão de momento, que se acabou com o tempo, só ficou a solidão. Não era amor, foi em paixão de momento, que se acabou com o tempo, só ficou a solidão. Espera amor, que breve estarei voltando, desculpe que eu te amo, quando a saudade abitou. Espera amor, que breve estarei voltando, desculpe que eu te amo, quando a saudade abitou. Me espere, amor. É de só essa também é da minha autoria. Eu tinha um funcionário que ligava para a esposa dele, que ficou lá no Nordeste. Tão os anos que deixam, a esposa do Nordeste veio para São Paulo e fica levando o chifre. Depois, reclamo da sorte. Eu ali falava com ela e dizia, meu amor, me espere que breve voltarei. E de tanto eu venho falando, meu amor, me espere, eu escrevi. Me espere, amor, que breve estarei voltando. Descubri que eu te amo quando a saudade apertou. Eu fiz a música. Tudo que eu escuto, eu faço música. Tudo é música, né? Tudo que eu vejo uma mulher grinta, eu faço uma música linda. Tudo é música. Porque eu crio a imaginação, eu crio a música. Vejo uma mulher fria, eu faço uma música. Ou seja, tudo que eu vejo, eu faço música. Já fizeram a música para você? Ainda não, estou esperando. Estou esperando alguém fazer uma música para mim. E se alguém fizer a música, o que acontece? Eu vou ficar muito feliz. E se alguém não ficar feliz porque você não fez alguém ficar feliz, porque fez uma música para você ficar feliz? É triste. Viu? Mais uma música triste. Não vou escrever essa, não. Eu vou escrever o contrário, de sacanagem. Eu estou a música de dançarina, mas eu esqueci a letra agora, porque são tantas músicas. Olha, agora vem mais uma princesinha aí. Essa que vem. Vocês podem tomar uma água que eu vou conversar com ela. Vocês podem dar tomada, as dançarinas, assim. Ela é uma estrela, tem muito talento. Eu conheci ela aqui na casa. Ela canta muito. Vitória Sultana. Vem cá, princesinha. Vem cá. Vitória Sultana. Olha que coisa mais linda. Você está bem? Estou. Está bom? Você vai louvar? Você vai louvar? Vou. Você gosta de louvar? Sim. Quantos aninhos você tem? Sete. Sete aninhos? Já lembra desse tanto, né? É um dom que nasce, né? Sim. Você gosta de louvar? Sim. Você quer ser o que quando crescer? Cantora. Quer ser cantora? Você será uma grande cantora e vai fazer muito sucesso por esse país. Se Deus quiser. Com certeza, porque você já nasceu com um talento e com um dom de louvar. Fica aqui no meio do palco e vai louvar com os caras sentadas assistindo você. Está bom? Está bom. Senta aí. Vitória Sultana. Vitória Sultana. Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Fala comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a clamar De madrugada até o sol raiar Com o Daniel eu vou morar Com o Daniel eu vou profetizar Como o Daniel eu vou morar Com o Daniel eu vou profetizar Com o Daniel eu quero adorar Do segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz sempre, falar comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a cama, de madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar, eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar, os segredos da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou confiar, é de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer Eu vou clalar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera, é de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer Deus me faz vencer De joelhos De joelhos É de joelho, é esse louvor que você acabou de louvar? Sim. É de joelho. Você sabe quem é o autor? Sim. Quem escreveu? O nome de quem escreveu esse louvor? Não sei, eu só sei quem canta. O nome é Edir Joelhos, é isso? Sim. Edir Joelhos. E você que quiser contratar Vitória Santana, olha o telefone aí. É 11, que é São Paulo, 969-37-79-58. Você pode ir a qualquer lugar ligar. É 11-969-37-79-58. E com esse dor e talento, vai louvar mais uma Vitória Santana. E com esse dor e talento. Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate que não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra o inimigo, a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja, calma, insista, se anima. Mas eu pensei na matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia o que teria dias, que tudo isso ia passar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia. Quanto maior é que é, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando. E o resto é detalhe, eu estou anotando. Vai em ruas, pouquinhas, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas erras pra ganhar. Vai seguir sabendo que durante esse rio, contigo eu vou lutar. Ah, mas seguir sabendo que durante esse rio, você pode descansar. Ah, vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir, só vou cuidar. Mas eu pensei na matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia o que teria dias, que tudo isso ia passar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia. Quanto maior é que é, maior a vitória será. Ah, eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando. E o resto é detalhe, eu estou anotando. Vai em ruas, pouquinhas, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas erras pra ganhar. Mas seguir sabendo que durante esse rio, contigo eu vou lutar. Ah, mas seguir sabendo que durante esse rio, você pode descansar. Ah, vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir, eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando. E o resto é detalhe, eu estou anotando. Vai em ruas, pouquinhas, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas erras pra ganhar. Mas seguir sabendo que durante esse rio, contigo eu vou lutar. Ah, mas seguir sabendo que durante esse rio, você pode descansar. Ah, e vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir, pode ir que eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Pode ir, pode ir, pode ir, Vitória Santana. Esta criança adorável, um dono de Deus que não vai escrever, é um dono que você já nasce com ele. Não adianta você querer imitar, porque... Essa como que é o nome dele, se lhe viu? Dias de Guerra. Dias de Guerra. Dias de Guerra, né? Dias de Guerra foi o último agora. Só lembrando pra você que quiser contratar Vitória Santana, essa criança adorável. O telefone é 11, que é São Paulo, 96937-7958, falar com Gigi Maravilha. Repetindo, 11, que é São Paulo, 96937-7958, falar com Gigi Maravilha. E você será sempre bem-vinda no meu programa, você pode voltar. Toda vez que vier o programa, você pode vir aqui, tá? Mostrar seu talento, não só para o país, para o mundo. E breve você será um grande sucesso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Obrigado, tá? Obrigado. Tchau. Tchau. Vocês viram aí Vitória, Vitória Santana, esse talento, né? Cadê as meninas que estão só no palco, não gostam de ficar só no palco, ficam agulhado. Tchau. Elas foram passear, foram beber água, que elas estão cansadas. Cheguei. Cheguei. Cheguei, vou agora a câmera. Ó, uma, já tem o melhor que tem uma aqui. Presente. Uma que me rola, desde que eu me dá um barco, a pessoa que era casada que não podia. Mais uma para me rolar, tá vendo? As mulheres, não sei não, não sei não. Já regulou, lá, bechado. Duas, três, ah, tem quatro, tem mais uma escondida ali. Aqui fica atrás, eu já percebi, ah, agora trocou, mas eu vou, cadê a outra? Aquela que é sempre a privilegiada, aquela fica aqui bem debaixo do ventilador ali, né? Por isso que ela não fica suada, eu tô dali olhando com o ventilador pra você aqui, ó. Não fica suada, desse lado aqui, tinha um ali, mas que não, tem até a tomada ali, mas que não. Mas logo, breve teremos mais um pra colocar ali. Ih, tá tudo certo aí, amostado? Tudo certo, então vou... Você segura pra mim, depois se põe no lugarzinho ali? Claro. Eu vou cantar mais uma da minha autoria. Está no ponto, solta aí. Vamos! Cadê lá? Eu sou um filho, vem a minha mesa, Paga a cerveja que eu digo, bebei. Quero esquecer essa paixão proibida, O amor da minha vida só me faz sofrer. Quero esquecer essa paixão proibida O amor da minha vida só me faz sofrer Olha lá, amigo, pros braços de outro Eu quase louco só pensando nela Vou no meu carro botando a cidade Com a velocidade o pensamento nela Está no meu carro botando a cidade Com a velocidade o pensamento nela E as revelações que eu faço Não adianta, ela não quer me ouvir Estou com o peito faltando um pedaço Não sei até quando eu vou viver assim Estou com o peito faltando um pedaço Não sei até quando eu vou viver assim Se eu pudesse nascer outra vez Eu não seria o poeta que eu sou Não escrevia canções pra você Com ainda as melodias falando de amor Pois as canções que eu já escrevi Ela ouviu, mas não adiantou Dizem que são ainda as melodias Mas é fantasia de um compositor Dizem que são ainda as melodias Mas é fantasia de um compositor Dação, meu amigo, vem à minha mesa Paga cerveja que hoje eu vou beber Quero esquecer essa paixão Foi vida, o amor da minha vida só me faz sofrer Quero esquecer essa paixão Foi vida, o amor da minha vida só me faz sofrer Olha lá, amigo, nos braços de outro Eu quase louco só pensando nela Quando o meu carro botando a cidade Com a velocidade o pensamento nela Está no meu carro botando a cidade Com a velocidade o pensamento nela E até graças que eu faço Não adianta, eu não quero ir Estou com o peito faltando um pedaço Não sei até quando eu vou viver assim Estou com o peito faltando um pedaço Não sei até quando eu vou viver assim Se eu pudesse nascer outra vez Eu não seria o poeta que eu sou Não escrevia canções pra você Com ainda as melodias falando de amor Pois as canções que eu já escrevi Ela ouviu, mas não adiantou E se que são ainda as melodias Mas é fantasia de um compositor E se que são ainda as melodias Mas é fantasia de um compositor Paixão proibida Eu cantei no último programa recentemente Por isso que eu estou cantando duas Porque essa música é lançamento Paixão proibida que é uma história real Que eu mesmo escrevi Verídica Verídica O que você achou da paixão proibida? Já teve uma paixão proibida? Não pode se admitir? Olha, que eu lembro Proibida acho que não Não, sai lá do outro lado não Acho que proibida não Não Você tem sorte então? Apesar que sorte não existe Sorte é a ilusão de trouxa Existe destino O que está no seu destino Você culpa Sorte é sorte Vem e vai embora Sorte vem e vai embora Verdade Eu tenho tudo certo Eu vou Deixa eu parar Sorte Fica me incomodando É chato Bom E aí vem tentar o nosso amigo Nosso amigo que está Esse também tem um programa aqui Na sala Sala do vidinho Meu amigo Dodolira Vem cá rapaz Pega o microfone E apareça por aqui Dodolira Arnaldo Analdinho Silva Vou falar pra sua esposa Não bater em você Que eu falei que ele estava Com uma menina lá fora Mas era brincadeira Não precisa bater nele Quando ele chegar em casa Vai se bater Não machuca ele Pra ninguém não ver na rua Que ele está machucado Senão vai ficar Escanhando ele Não é bom Pode bater Mas não deixa As marca Entendeu? Ele vai cantar Daqui a pouco Volta Fui Eu não consigo Esquecer minha mulher Onde eu estiver Lembre-se Sou A solidão Caro amigo Os homens Não devem chorar Desculpe Mas eu vou chorar Lágrimas Do coração Por ela Sou um homem Sofrido De saudade Dela Pronto Escondido Chora Apeito Porque não aprendi Dizer adeus Até minha viola Está chorando Amenizando O sofrimento meu Chora Apeito Porque não aprendi Dizer adeus Até minha viola Está chorando Amenizando O sofrimento meu Eu não consigo Esquecer minha mulher Onde eu estiver Onde eu estiver Lembre-se Sou A solidão Caro amigo Os homens Não devem chorar Desculpe Mas eu vou chorar Lágrimas Do coração Por ela Sou um homem Sofrido De saudade Dela Pronto Escondido Chora Apeito Porque não aprendi Dizer adeus Até minha viola Está chorando Amenizando O sofrimento meu Chora Apeito Porque não aprendi Dizer adeus Até minha viola Está chorando Amenizando O sofrimento meu Chora Apeito Porque não aprendi Dizer adeus Até minha viola Está chorando Amenizando O sofrimento meu Chora Apeito Porque não aprendi Dizer adeus Até minha viola Está chorando Amenizando O sofrimento meu Você acabou de ouvir Dado ali Lira Canta mais uma Por causa da Covid-19 Até pra Pazenove Ficou ruim Tô presa em casa E não fiz crime Aqui não tem regime Tô vivendo assim No café Como bem No almoço Também Na janta Quero mais Já falei Pra minha esposa Tem quatro coisas Que são iguais Será escrita Roda fora do eixo Camisinha no saco E máscara no queixo Será escrita Roda fora do eixo Camisinha no saco E máscara no queixo Por causa da Covid-19 Até pra Pazenove Ficou ruim Tô presa em casa E não Fiz crime Aqui não tem regime Vou me vendo assim No café Como bem No almoço Também Na janta Quero mais Já falei Pra minha esposa Tem quatro coisas Que são iguais Zéu a escrita Roda fora do eixo Camisinha no saco E máscara no queixo Zéu a escrita Roda fora do eixo Camisinha no saco E máscara no queixo Zéu a escrita Roda fora do eixo Camisinha no saco E máscara no queixo Zéu a escrita Roda fora do eixo Camisinha, amizago e mascara no queixo Dabalina, canta mais um, Dabalina Música Deixei de ser boiadeiro Para ser caminhoneiro Pela estrada da vida Já não toco mais boiada No frio da madrugada Visto todas as camisas Ainda tenho na memória Pois me lembro até agora Do meu lindo cavalo Que deixei em vidas gerais Quando eu vinha do Goiás Com destino a São Paulo E no bolo da noite Levo comigo lembrança de um caminheiro E o vai e vem do carreiro Quem disse que esqueci Nas quebradas da noite Eu sou um calvoi do asfalto Curtindo a foto 3x4 Sozinho na cabine Ainda tenho na memória Pois me lembro até agora Do meu lindo cavalo Que deixei em vidas gerais Quando eu vinha do Goiás Com destino a São Paulo E no bolo da noite E no bolo da noite E no bolo da noite Levo comigo lembrança de um caminheiro E o vai e vem do carreiro Quem disse que esqueci Nas quebradas da noite Eu sou um calvoi do asfalto Curtindo a foto 3x4 Sozinho na cabine E no bolo da noite E no bolo da noite E no bolo da noite Levo comigo lembrança de um caminheiro E o vai e vem do carreiro Quem disse que esqueci Nas quebradas da noite Eu sou um calvoi do asfalto Curtindo a foto 3x4 Sozinho na cabine E no bolo da noite Levo comона de um caminheiro E no bolo da noite Levo com elle E no bolo da noite Levo Camino E no bolo da noite Levo SAMO E no bolo da noite Levo Kim E no bolo da noite Levo Camino Quatro coisas iguais Quatro mulheres Tem quatro Quatro coisas iguais Na música Não, não são iguais não Não existem duas mulheres iguais São tão diferentes Elas apenas combinam uma com a outra É, na música é a seguinte Zero à esquerda Zero à esquerda Roda fora do eixo Roda fora do eixo Camisinha no saco Camisinha no saco No saco Que vem no saco da camisinha, né? No saco, isso E máscara no queixo Máscara no queixo Estão pensando bem Essas quatro coisas no mesmo sentido Não valem nada Zero à esquerda Zero à esquerda Roda fora do eixo Camisinha no saco Camisinha no saco Que vem no saquinho E máscara no queixo E máscara no queixo Não conheço pra nada Verdade Eu a terceira chamo assim Sozinho na cabine Também de minha autoria Sozinho na cabine Do cabine do caminhão? É, cabine do caminhão Você tem vontade de ser caminhoneiro? Rapaz, não Você não? Ó, ó O ex-sobrião não vai bater no senão, né? Vai não O ex-sobrião já foi pra ela Ó, ele não tava lá com a minha lá atrás não, tá? É brincadeira, ele não tava não Não, não vai ser batendo em inglês não O telefone pra conta da? Dá, dá a lida Onze, né? Onze? Nove Nove Cinco três Cinco três Sete 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 Três 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 Zero dois Zero dois Quero falar alguma coisa pra as meninas Eu posto minha atenção Tem quatro Não, não pode olhar pra trás Não tem problema não Quer não? Ele não quer não Ele tá tímido Ele tá vendo A mulher tá vendo Ela tá vendo? A mulher tá vendo Não, mas ele vai bater com você Ó, o ponto de artista É que o artista pode tudo Né? Eu entendo, eu entendo Artista é assim mesmo Já deu o telefone? Já deu O telefone, as redes sociais? As redes sociais É só digitar Badalira Badalira Fala aí Facebook Facebook Instagram Instagram Como é que chama? Kuai Kuai Aliás, aliás Você contou se foi com a Kuai Estamos ali com 136 mil 136 mil assistindo ao vivo no Kuai Agora mesmo Começamos com 32 mil Foi subindo, foi subindo Tá com 136 mil Assistindo ao vivo a Amaral TV Isso é bom, né? Isso é bom Significa que estamos servindo pra alguma coisa Mas é só por causa dessa mulher Se tiver salão de Deus aqui no papo Ninguém tava assistindo Tá vendo? Então eu também Até eu sair correndo também No YouTube também No YouTube E quando viaja no YouTube Dodalira Certo É só isso aí Dodalira no YouTube Então siga lá nas redes sociais Dodalira Fala no YouTube Se inscreva no canal Compartilhe as músicas Dodalira E lá também tem o programa Sala do Vinil Dodalira Todos os domingos Às 15 horas É isso aí E você que quiser participar Passa o telefone aí Faça a pessoa vir participar Do seu programa Sala do Vinil Sala do Vinil Não é Du? É Sala do Vinil 11 11 9 5 3 5 3 7 7 7 7 3 3 3 3 0 2 0 2 Isso aí Chame Dodalira no zip No zip No zap No zap No zap No zap Pode ser no zip também No zap 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 Eu falo que a mulher gosta de homem feio. A mulher gosta de homem feio. A mulher não gosta de homem bonito, porque é um bonito que é igual o boneco de vitrine. Elas olham, mas ninguém leva para casar. É verdade. Ela fala assim, eu quero ver um cara bonito. O único que mais bonito sou eu. Entendeu? Porque a mulher tem que achar do homem, que fala que estava o caba safado em cima do homem. Então, eu não sou o homem, não o caba safado, eu sou o baixo. Mas é verdade. A mulher fala assim, eu quero um cara bonito e casa com o mais feio que tem. Ela acha que casando com o foi a amiga. Ela acha que ninguém vai olhar, né? É. Ih, se lasca. Eu não sei, eu não sei. Tem mais música, tem mais música. Solta aí que eu vou cantar mais uma. Senta aí. Hoje eu me declaro E ela vai ter que me ouvir Nem que seja pra falar Só me di uma vida aqui Vou levar um boquino em rosas Com poema e um cartão Eu vou dizer que ela é A minha perna paixão Eu vou dizer que ela é A minha perna paixão E ela é quem me inspira As mais belas melodias Lembra-me do cenizo que ela é Eu escrevo poesias Quando eu canto é pra ela Fico louco pra te amar Eu agradeço ao universo Por poder te encontrar Eu não sei se é loucura Ou estou delirando Mas já sinto os lábios dela A minha boca beijando E por aí eu atravesso Andando o oceano Só para olhar em seus olhos E dizer que eu te amo Por você eu faço tudo Nem precisa me impedir Diga que eu vou buscar Trago pra você aqui Não foi eu quem me escolhi Foi o destino que quis Minha missão nesta vida É pra te fazer feliz Minha missão nesta vida É pra te fazer feliz Pra você eu desejo Metade de toda felicidade Porque já sou feliz Por ter a outra metade Eu não sei se é loucura Ou estou delirando Mas já sinto os lábios dela A minha boca beijando E por aí eu atravesso Andando o oceano Só para olhar em seus olhos E dizer que eu te amo Só para olhar em seus olhos E dizer que eu te amo E dizer que eu te amo E dizer que eu te amo Vou escrever mais uma Cada busca minha é uma história triste Alguém já fez uma música pra você? Não E pra você? Não E pra você já? Não Você é o que escreve duas Que faz mulheres? As mulheres Eu falo que 99,99% das mulheres Se o cara faz tudo pra elas Elas não dão valor Mulher gosta de homem Porque não Vale nada Isso é real Sabia? É que é, né? É, eu sei E eu sabendo disso Eu faço tudo o contrário Põe a câmera grande Porque essa aí Tá só pegando pela metade Rapaz Isso aí Tá deixando a menina Tudo bem Agora tem o nosso amigo Que vai cantar Por nós Conta uma história Esse nosso amigo Esse meu amigo Que veio aí cantar agora Ele canta uns rock Os rock legal Que ele canta, né? Pega o microfone aqui Pega o microfone Pega o microfone Não é o rock das aranhas não, né? Não, não, não É o rock das formigas O rock das aranhas Eu cantava no passado, né? Hein? Olha, eu tava até bonito Eu tô chegando perto de mim aqui Eu fiquei feio pra peste Não é uma coisa feia Não, cante aí Que eu vou dar uma volta Goste o aranhas Uma formiguinha Duas formiguinhas Três formiguinhas Quatro formiguinhas também No formigueiro Quantas formigas tem? Formigas que sobem Formigas que descem Quem entra no mato Que desaparece Formigas Formigas que não se esquece Meu filho é o que eu vou te contar As camajoras Essa formiga ninguém segura Um formiguinha Duas formiguinhas Três formiguinhas Quatro formiguinhas também Meu filho é o que eu vou te contar A formiga na bandeira O que eu vou te contar O que eu vou te contar É o que eu vou te contar É o que eu vou te contar Mas não é o que eu vou te contar É o que eu vou te contar O que eu vou me�ic Do certo O que eu vou te contar O que eu vou te contar inge do exerc casual Comiguinhas que descem O que eu vou te contar Que as fomeguinhas acabam de chegar Tá bom, papai Uma fomeguinha, duas fomeguinhas Três fomeguinhas Só eu já contei mais de mil Aja fomeguinhas no Brasil Papai, eu aprendo mais quantas fomeguinhas Que nada, meu filho, conta com os dedinhos Uma fomeguinha, duas fomeguinhas Três fomeguinhas Fomeguinhas que vai e vem Tem fomeguinhas, não vá, não vou bem Aja fomeguinhas Acima Oi, meu filho, a chomeguinha no trem Tá, tchau, papai Tchau, fomeguinhas Tchau, fomeguinhas Tchau, fomeguinhas Olha, você acabou de ouvir Laércio Arantes com quantas fomeguinhas? É Quantas fomeguinhas? Mais de mil, aja fomeguinha no Brasil Quatro fomeguinhas Gostou das mulheres? Ou você não gosta de mulher? Adoro Elas que não gostam de você, né? Com rosto da pior que a minha Eu vou ali, você canta mais uma Laércio Arantes Vai É a dança nova É o rock que errou Isso fala de amor Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu só não sei quem eu sou Eu canto rock Eu canto reggae Tomara que a gente escorregue Nas ruas Eu escuto forró Na música Tem gente dando nó Como é que é? 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 Uns tem pandeiro Outros tem violão Mas todos continuam Na mesma canção Essa não Como é que é? Como é que é? É a dança nova É o rock que errou Isso fala de amor Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu só não sei quem eu sou A música é grande a confusão Tem gente pensando Que é Napoleão Como é que é? Como é que é? É a nossa nota É o rock e rock Isso fala de amor Como é que é? Como é que é? Como é que é? A música é grande a confusão Tem gente pensando Que é Napoleão A música é grande a confusão Tem gente confundindo o santo com o jacaré Olha que é Como é que é? Olha que é que você tá olhando feio, cara Olha que é, mano Tem gente confundindo o santo com o jacaré Olha que é Laércio Arantes Qual foi essa daí? Não, é Laércio Arantes O que que não é, amor? Tu vê bom? É Laércio Eu não gosto desse nome Porque esse nome é Me lembra alguém que não vale nada Laércio Arantes Qual é o nome desse nome? É... Bossa Rock and Roll E a outra É o rock das formiguinhas Rock das formiguinhas Tá ouvindo o prato das mulheres? Ai, tá muito bom Você é casado, seteiro, vivo, largado? Tô solteiro Ih, me falei pra ver que as mulheres gostam dele Não, eu tô falando Quer que é mais uma Laércio Arantes Vamos lá Solta aí Tô esperando meu bem Na estação de trem Tô esperando meu bem Na estação de trem Ô, maquiniza Me diga, por favor Onde foi parar O meu amor Será que está na lua? Será que foi levada por um disco voador? Onde andará O disco voador Esperando meu bem Na estação de trem Será que foi levada por um disco voador? Em que lugar do espaço Estará o meu amor? Na estação de trem Todo esperando meu bem É trem que vai É trem que vem E nada dela vira por um disco voador? E nada dela vira por um disco voador? Será que voou notícia na TV? Do jeito que vai Do jeito que vai indo A panela vai ferver Eu olho no relógio As horas a passar E nada do meu amor? E nada do meu amor chegar Já estou ficando A hora aconteceu A música temos que acabar O disco apareceu E meu amor E meu amor acabou de chegar O maquinista Agora vai partir Meu amor Já chegou por aqui O disco voador Agora vai subir Eu vou com ela Tomar o açaí Tomar o açaí Olha Eu não fiquei esperando Aqui na estação de trem Porque eu não gosto de esperar A única coisa que eu me irrito É ficar esperando alguém Me fale dessa música aí Da estação de trem Que você ficou esperando alguém É aquela paixão Que você se apaixona O coração não aguenta Você não dorme direito Aí você é marca De encontrar com ela Na estação de trem Aí passa um trenzinho Não vem E nada dela apareceu Aí você fez a música Fiz a música Mais um coração partido Aí quando eu ouvi o disco voador Quem desceu Quem? Quem? Ela Meu amor Meu amor Deu sorte então Oi? Deu sorte? Deu certo E o que aconteceu Que ela largou pelo meio do caminho E você acabou sozinho? É que ela pegou outro disco voador E foi embora Você não tinha dinheiro Para gastar com ela? A vida é assim Você não tinha dinheiro Para gastar com ela? O dinheiro que eu tinha O último foi para sair Ah, então se você não tiver dinheiro Você está lascado Olha, aliás Coloca a minha música aí Cada um vale o que tem Que eu não cantei Cada um vale o que tem É como diz o ditado Mulher gosta de dinheiro Quem gosta de homem é viado É a minha música Que eu vou tocar agora Calma, rapaz Calma Calma, calma Deixa ele contar E como que se encontra Laércio Arantes? É muito fácil Então diga Telefone para as informações 01 de São Paulo 931-455891 Falar com Laércio Ou com Daniel Celebrando que nós estamos ali Com 234 mil Assistindo ao vivo Em mais de 100 países No Calai Mais de 100 países 234 mil Assistindo ao vivo Aqui na TV Amaral Ao vivo, tá? Está assistindo ao vivo No mundo inteiro São mais de 100 países assistindo Somos com 234 mil Pessoas assistindo ao vivo Isso é bom para o artista, né? Ah, é bom demais Isso é sucesso Apesar que estão assistindo por causa de nós Se fosse por causa de nós Ninguém estava assistindo, não Já deu o telefone? Pode contatar? Vamos lá 01 de São Paulo 01 de São Paulo 931-455891 91 91 é o final Laércio Arantes Laércio Arantes Seja bem-vindo Volte sempre Valeu Obrigado aí, viu? E sucesso para você Com o seu programa Que é lindo demais Espero você na próxima gravação Você participar Quer dizer que eu vou falar alguma coisa para as meninas? Você 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 é o cara 10 sucessos, parabéns, viu? Só isso Faça um poema Faça um poema para ela, então Faça um poema para ela Já que você está aí De... Faça de conta Faça de conta Que é aquela que foi embora do trem E você vai fazer algo Você vai dizer algo Para conquistar o... É difícil saber O seu coração de uma mulher Diga Eu quero ver se você é bom Vamos Mesmo que o mundo venha acabar Mesmo que o mundo venha acabar Eu, Laércio Arantes Nunca vou deixar de te amar Eu, Laércio Ah, é Ah, foi bom Você Se você quiser saber O tanto que eu te amo Conte as ondas doce Só assim Você vai descobrir Que me amou por você Assim, enfim Ah, é Tá maravando A próxima, a próxima Mais uma Já que foi para duas Fazer para mais uma Quer saber o tanto Que eu te amo Conte as ondas do céu Só assim Você vai descobrir Que me amou por você Assim, enfim Ah, bom A próxima, a próxima O mundo Um dia vai acabar Vai Mas do seu lado Eu quero estar Para sempre te amar Amor, rio Estou junto Agora diga-me Diga-me Qual foi o livro Que você leu Essas poemas Eu criei agora Você criei agora E você leu mesmo Não, lógico Não Fala a verdade Acabou, quer falar Mais alguma coisa Eu estou emocionado Tem tanta coisa Tenho tanto para contar Dizer que aprendi Qual o seu estilo preferido? Musical? Vamos lá Eu gosto de rock Eu gosto de brega Brega é bom também Que é aquela assim Não toca a fita Do meu carro Não toca a fita Além dos anos 80 Não, eu não Pessoal É isso aí Eu curto vários estilos Isso é bom Valeu, senhor E um beijo para as meninas Valeu Daqui a pouco Eu vou cantar a música Da voz que elas me prometeram Que não me deram Mas o que você achou Do rock das formiguinhas? Cabe a coisa, não é? Animada demais Bacana, bacana Você molhou o rosto Prazer que está suando? É, eu me molhei toda Estou vendo Ah, molhou o rosto Prazer que está suando Fui ali dar um tibum no mar Você faltou uma piscina, né? Só Você vai pra piscina E você nada pelada? Não Não? Não Você nasceu pelada? Mais um nada pelada Ah, eu não gosto De beber teu roupa Porque eu sou obrigado De ficar vestido aqui Mas eu nasci pelado Um biquininho curto Eu gosto da natureza Aliás, aliás Não está ainda Mas tem algumas capaisagens Que vai da natureza Depois eu vou cantar Agora eu vou cantar Cada um vale o que tem Cada um vale o que tem É como diz o ditado O negócio é de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Cada um vale o que tem Meu pai dizia o ditado O negócio é de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Cada um vale o que tem É como diz o ditado O negócio é de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Quando eu não tinha dinheiro A minha mulher brigava Me mandava trabalhar Pois nem pra isso eu prestava Além de se pobre e feio Se comprava Se comprava ou não pagava Dizia que foi o diabo Quem me mandou em sua casa Cada um vale o que tem É como diz o ditado O negócio é de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Depois que ganhou Depois que ganhei dinheiro Acabou sua destreza Só olha pra mim sorrindo Fala com delicadeza Me chama de gostosão Diz que sou rei da beleza Sou um presente de Deus Uma obra da natureza Cada um vale o que tem Meu pai dizia o ditado O negócio é de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Cada um vale o que tem Meu pai dizia o ditado O negócio é de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Cada um vale o que tem É como diz o ditado O negócio é de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Até pra fazer amor Tinha que agendar o dia A noite estava cansada De manhã a cabeça do dia Era papai e mamãe A posição que fazia De outro jeito é pecado E assim Deus não viria Cada um vale o que tem Meu pai dizia o ditado O negócio é de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Depois que ganhei dinheiro Não tem mais essa frescura É na cama, é no sofá Ou em cima de uma tabadura Não existe posição De outro jeito eu faço Seja na cama ou no chão Com o pé deitado ou no quarto Cada um vale o que tem Meu pai dizia o ditado O negócio é de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Cada um vale o que tem Ou seja, não estou valendo nada Cada um vale o que tem Cada um vale o que tem Essa música Um dia a minha mulher dizia Olha, todo mundo tem alguma coisa E você não tem nada na vida Então você não vale nada Eu peguei o caderno E escrevi a música É pra dar uma real Todo mundo me ensinou Eu escrevi Cada um vale o que tem É como o diz o ditado Mulher gosta de dinheiro Quem gosta de homem é guiado Que é contar duas versões Com dinheiro e sem dinheiro E a verdade é que ela tem dinheiro A mulher chama o cara de minha mãe Coisa linda, gostosão Que não sei o que Aí o cara chega em casa dulce Não sei tal Vai desgraçado Vai trabalhar Arrumar alguma coisa Vai É assim, é real O mundo é movido É dinheiro, né? Quem tem Quem não tem Eu gosto de dinheiro Eu estou lascado Eu estou ferrado Mas dinheiro Você gosta de dinheiro Essa aqui eu não gosto de dinheiro Você gosta de dinheiro Você gosta mais de dinheiro Ou de homem De dinheiro O homem dulce Acerra para uma mulher No máximo por meia hora Depois ela se livra dele Não vale nada Eu vou dizer Você gosta de dinheiro Ou de dinheiro Os dois Você nunca vai ter Um É Não sei, né? De repente E você é casado Ah, você vai com a namora, né? Olha Essas meninas são tudo mentirosas Jamais o cara vai deixar A namorada ser dançarina E vir para a televisão Dançar sozinha Ela está apenas falando Que namora Que é para vocês que estão aí assistindo Não ficar Tá, 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 tá Nenhumo está dizendo a verdade Com essas mulheres De longa data Você gosta de dinheiro Ou de dinheiro Dinheiro Está vendo? Está certo Ela gosta mais de dinheiro mesmo Agora tem mais um Tem mais um Você se casou por amor Ou por dinheiro? Por amor Eu não acredito em mim Hã? Eu não acredito em mim Porque se fosse por dinheiro Você não estava aqui dançando Verdade Então foi por amor Mas eu gosto de dançar Você é feliz pelo menos? Eu gosto do programa aqui Eu estaria aqui Hã? Eu estaria aqui Você vai largar seu marido De ficar aqui dançando? Não Dá para ver os dois, né? Agora Esqueci Eu perguntei o que Você que eu esqueci? Ah, como é que você é feliz No amor, pelo menos? Você está feliz? Estou feliz Estou feliz, estou feliz Se você estivesse feliz Ele estava aqui com você Eu não ia deixar para vocês fazerem? Ele está em outra Gravação Ou você está aqui Ele está lá com outra Lá dançando com outra É dançarino, né? Seu marido? É dançarino Está agarrado com o dançarino Lá no camarim Ela está aqui cantando a história E o seu também Você também é dançarino? Não Faz o que? Ele é cantor Mais uma cheia de chifre É cantor Onde é que ele está nessa hora? Está lá no camarim Tocando a roupa da dançarina Essa aqui Salve, você está aqui também Namorar com o cantor? Não É um ator? Também não É o que? Não é artista? Não Não é artista Ela não leva o chifre Que o namorado dela Não é artista Mas deixa ela vir para cá sozinha Eu não sei não Ele está fazendo o que agora? O que você acha que ele está fazendo? Ele está lá pensando assim Ah, meu namorado está lá Na televisão lá Um monte de cantor Que vão lá para que era ela Eu vou me vingar também Chumbo trocado Não tem mais então O nosso amigo aí Que vai vir cantar Como que é o nome do sujeito Que eu esqueci? Nem a produção sabe o nome Caramba, o amor do Deus Rapaz É Nome do leal Nome do leal Caramba, esqueceu até o seu nome Oi E aí, como que você está? Estou bem, graças a Deus Está bem O que você achou das testarias? Você acha que dá para levar a mão para casa Ou as quatro juntas? Todas Tem aquela música Tem aquela música Que diz o doutor do seu pai Que ele fala que Ele fala de quatro mulheres Que ele fala se a corta quiser Ele dá a fazenda de porteira fechada Nossa, daria também Não tem a fazenda? Não tem a fazenda Não, mas você está só trabalhar A ganhar dinheiro E compra a fazenda Quem sabe de compra a fazenda Então, e elas estão na fazenda E você fica só com a alegria Eu fico sem fazenda de novo Mas também você conta história? Ah, eu vou ter história para contar Como é que está Nando Leal? Cante que eu já volto Cadê a música? Cadê a música do Nando Leal? Cadê a música? Olha, eu estou engasgado Mas vai sair Vai sair Nando Leal Ela foi embora com o outro E me deixou sozinho E me deixou sozinho Quando morava comigo Eu dava amor e carinho Eu não aguento Viver sem ela Passa o dia e noite Só pensando nela Mas ela está com o outro Mas ela está com o outro O que fazer? Sozinho sem ela Não dá pra viver Não dá pra viver sem ela Não dá pra viver sem ela Não dá pra viver sem ela Pois o meu coração é dela Não dá pra viver sem ela Não dá pra viver sem ela Não dá pra viver sem ela Pois o meu coração é teto lá Ela foi embora com o outro E me deixou sozinha Quando morava comigo Eu dava amor e carinho Eu não admeto Viver sem ela Nasso dia e noite Só pensando nela Mas ela está com o outro O que fazer? Sozinho sem ela Não dá pra viver Não dá pra viver sem ela, não Não dá pra viver sem ela Não dá pra viver sem ela, não Pois o meu coração é teto lá Não dá pra viver sem ela, não Não dá pra viver sem ela, não Não dá pra viver sem ela, não Pois o meu coração é teto lá Não dá pra viver sem ela, não dá pra viver sem ela, não Não dá pra viver sem ela, não dá pra viver sem ela, não E aí, não dá para ver se tem ela. Eu gostei da minha música, que legal, hein? Uma música apaixonada, legal. Você vê isso pra alguém? Na verdade, na época que eu compus essa música, eu ainda não tinha nem dado um beijo a uma mulher ainda. O homem é bicho-baixo, né, cara? O cara sofre, sofre, sofre. Só sofre, hein? Só sofre por causa das mulheres. Eu vou começar a falar mal das mulheres agora. É mesmo, cara. Você trabalha 20 anos juntando dinheiro, a mulher vem e te leva, e aí, semana? Ou menos, né? Ou menos, né? Tem vezes que não é não, te leva tudo, cara. Tá ferrado, tá ferrado. Como é que ela... Não dá para viver sem ela, não. Não dá para viver sem ela. Escutei um pouquinho, já ficou na cabeça. É fácil pegar essa? Essa música aí é uma composição minha, né? Confuse ela há muito tempo já, né? Certo. Mas eu me inspirei, na verdade, na história dos outros, né? Que se eu ver, embora com os outros caras, igual acaba, dá uma música. Então, eu canto mais um outro, daqui a pouco nós contamos a história. Eu pensei que nunca ia me apaixonar Andava à procura de um grande amor Mas o meu destino já te abordava Um dia, por acaso, a gente se encontrou Amor, a primeira vista tudo aconteceu Os olhares se cruzaram, a gente se beijou A paixão assim é coisa de Deus Pra cá no mundo acaba com esse grande amor Estou aqui, achando graça em tudo Estou amando a vida Estou feliz Porque estou ficando com a mulher mais linda Estou aqui Achando graça em tudo Estou amando a vida Estou feliz Porque estou ficando com a mulher mais linda Com a mulher mais linda Eu pensei que nunca ia me apaixonar Andava à procura de um grande amor Mas o meu destino já te abordava Um dia, por acaso, a gente se encontrou Amor, a primeira vista tudo aconteceu Os olhares se cruzaram, a gente se beijou Uma paixão assim é coisa de Deus Pra cá no mundo acaba com esse grande amor Estou aqui Achando graça em tudo Estou amando a vida Estou feliz Porque estou ficando com a mulher mais linda Estou aqui Achando graça em tudo Estou amando a vida Estou feliz Porque estou ficando com a mulher mais linda 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 Olha, você acabou de ouvir A mulher mais linda Estou procurando essa Infeliz faz um ano Já encontrei Mas ela não me quer Estou procurando outra Fez essa pra alguém? Então, essa já não é a composição minha É a composição de um amigo Que eu não sei o que gostou E gravei Mas a música é muito Também o ritmo é gostoso A mulher mais linda Você sabe que todas as mulheres são bonitas Eu fico brincando Todas as mulheres são bonitas Todas, todas são bonitas Olha pra um Acho foda Vem um cara E olha pra ela E fala que ela é linda Você sabe que nem meus amigos Que estão as mulheres feitas A peste Tipo aqueles botujão Nesse tamanho de geladeira Que é a coisa macia que existe Não adianta me criticar Que eu falo o que eu penso E aí eu falo assim Nossa, meu amor Como eu amo você Estou meus amigos, né? E eu falo Vé, mas é verdade mesmo? Mas então é que isso Eu fico analisando É, cara Eu não sei lá É o amor é um negócio Não consigo entender Difícil de entender Mas a verdade não tem como entender E quem nasceu pra entender Nasceu morto Com certeza Deixa o telefone O telefone As redes sociais Pra encontrar Lando Léo É o 011 011 980 980 485642 Olha aí 485642 É E as redes sociais Lando Léo As redes sociais Lando Léo E no YouTube Lando Léo Oficial Lando Léo Oficial Se você sempre ouvir Volte sempre Eu estarei sempre por aqui Essas músicas É muito Eu estou muito Que você faça sucesso Rapidinho Muito obrigado Parabéns pelo programa E mais sucesso ainda Eu estarei sempre por aí Você não vai fazer Eu vou ir pras meninas Igual fez o seu amigo Que foi embora Não vai se arriscar Rapaz Eu sou todas lindas Ah Celebrando Eu quero que elas me visitem Nos meus sonhos Isso aí Não faz o que? Elas me visitarem nos sonhos É Vocês podem visitar você Não sou Eu posso visitar Eu sou Celebrando Celebrando Que nós estamos lá Com 239 mil Assistindo Nós assistindo ao vivo Eita Coisa Bom 239 mil Assistindo ao vivo No Kawai Aqui no Miranda Batista Isso é bom Bom São mais 100 países Assistindo ao vivo É Um abraço para todos aí Só para as mulheres bonitas Para todos Valeu Obrigado Muito obrigado Um sucesso Um sucesso Um sucesso Chegamos lá De nada 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 Valeu Você acabou de ver O nosso amigo Landou Legal Gostei uma melhor que a outra É Boa Eu ia falar para você Que se Essa 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 É o contrário Do Passacinho É o contrário Não Essa 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 Tem outro Funk Sério Nossa Tem outro Funk Chega ali Perguntando De você Para mim Você quer saber Para ela Perguntar Para ela Essa É verdade Ela Não Eu não vou contar O que eles falam Mas eu estou Perguntando Dela Você é Curtida Você falou Que ela é Curtida Aquela Aquela É casada Mas a outra É soteira É sério Começa a prender Eu vou sacar A cada um deles Olha Eu vou contar Mais uma Eu quero Trocar o meu coração Tirar do peito Mesmo sem estar doente Eu vou trocar o meu coração Tirar do peito Mesmo sem estar doente Não Conta o preço Eu vou pagar Só mesmo Para a minha situação É que eu acabo Me apaixonar Mas a grata Não tem esse coração Mas eu acabo Me apaixonar Mas a bonita Não tem esse coração Pensar Com um corpo Diferente Ela sei que Não vou me entender Olha Eu Estou sonhando Com a gente E desse jeito Eu vou parar De sofrer Mas eu vivo Sonhando Com a gente E desse jeito Eu vou parar De sofrer Eu Peço Fazer Um Trasplante Olha Doutor É urgente Eu quero Trontar O meu coração Tirar do peito Mesmo sem estar doente Eu vou dar o meu coração Tirar do peito Se está doente Entre esse espaço e o transplante Olha Doutor é urgente Eu quero Eu quero Trontar o meu coração Tirar do peito Mesmo sem estar doente Eu quero Trontar o meu coração Tirar do peito Mesmo sem estar doente Eu vou dar o meu coração Eu sei que é Olha Doutor é urgente Doutor é urgente Eu quero Trontar o meu coração Tirar do peito Mesmo sem estar doente Eu vou trocar o meu coração Tirar do peito Mesmo sem estar doente Não Trontar o meu coração Eu vou pagar Só resolva Minha situação É que eu acabo De me apaixonar Mas a ingrata Não tem esse coração Mas eu acabo De me apaixonar Mas a bandida Não tem esse coração Eu preciso Eu preciso fazer um Trontar Essa é mais uma música Triste que eu mesmo Já falei que eu sei Quem compra O que é o coração? O coração É, eu tô falando O coração Por que eu quero O coração Você só faz O que é o coração? O coração O coração É um dos mais caros O coração é um dos mais caros Essa música Eu tô falando O coração é um dos mais caros O coração é um dos mais caros Eu não gosto de não Eu quero saber demais Se quiser Ele sai do morro Não tem negócio comigo E ainda tem uma cantora Que da primeira vez Eu conheço ela Já tem algum tempo Cadê a cantora? Ana Paula Brisco Venha Vem pra cá Pega um microfone Pega um microfone Se não você não Canta Ana Paula Brisco Você está bem? Ai, graças a Deus E você? Eu não estou Eu não estou Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Poxa Como? Poxa 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 E por que você vai cantar Poxa? É uma homenagem a Deus Eu não vou cantar Eu não vou cantar Eu não canto Mas a resposta Não foi criativa Eu não vou esperar Algo mais Esperar algo mais Cante depois A sala de música Ana Paula Brisco Poxa 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 Como foi bacana Que encontrar Rirou Continua Samba Judo com meu corpo Você não sabe Como eu acho Eu te falei que você não ficava nem uma semana Eu tirei esse poeta que tanto te ama Eu te dava do cara e do meu amor Hoje você não para pra pensar Não tem nenhum motivo de poeta louco Que quer o teu amor pra te fazer canção Hoje não é criança de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Mulher não tem lugar, é o meu coração Oxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtindo o samba junto com o meu corpo Você não sabe como eu acho Eu te falei que você não ficava nem uma semana Hoje nesse poeta que tanto te ama Hoje na lada do cara e do meu amor Oxa, você não para pra pensar um pouco Não vê que é motivo de poeta louco Que quer o teu amor pra te fazer canção Oxa, não tem nenhuma coisa de mudar de assunto Não tem como é gostoso a gente ficar junto Mulher não tem lugar, é o meu coração Ana Paula Brígido Poxa, quantos anos está a Ana Paula Brígido? Na música de 10 anos Então o Filatinho está engatinhando Eu comecei que eu cantava em dois anos com a minha mulher Eu me largou, depois eu parei por quatro anos Passei quatro anos de depressão Aí eu me casai em novo Meu pai morreu, passei para quatro anos de depressão Aí eu me matava pra cantar Minha mulher me largou Fiquei mais um ano dormindo É uma tragédia É uma tragédia Não conta história É verdade Conta a Corrente do Amor É a próxima É isso aí Essa música que eu regravei Poxa, né Fala, vai pra mim Não vai sair lá do outro lado Ninguém vai nem falar com você do outro lado, não Fala bem pertinho É Com nova roupagem, né Que é Do Gilson de Souza É uma homenagem ao Nosso saudoso, né Gilson de Souza E essa outra música também Conta a Corrente do Amor Também os autores são Gilson de Souza João de Passó E Potiguar Conta a Corrente do Amor Dinheiro? Dinheiro Mulher gosta de dinheiro, né É verdade Estou lascado É aceitável Conta a Corrente do Amor Vai, Ana Paula Brígido Senta aí Cadê, cadê Cadê você Vamos, vamos É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu não vou mais ligar Se o telefone toca Eu não vou atender, não Pra mim já nada importa Não só me cortei Foi ofendida, não só me cortei Break Eu não vou atender, doença Porque eu nem o coração Com isso aí Eu não vou atender, não tem barriga Você Eu não vou atender, não tem barriga E te falei, que o nosso amor já não deu pra certo Quantas vezes eu te procurei, no meu espelho do pé, no meu espelho do louco Já cansei, mas a sua consciência é só te creio Mas a sua vida morreu e te loucou Eu não vou mais ligar, se o telefone faltar, eu não vou perder a mão Não é linda da limpoca, não achou que eu tenho que pagar na minha porta Você não foi o nosso amor, você não achou que eu fiz, se você não me deu Eu não vou mais ligar, se o telefone faltar, eu não vou perder a mão Eu não vou mais ligar, se o telefone faltar, eu não vou perder a mão Quantas vezes eu te procurei, no meu espelho do pé, no meu espelho do louco Já cansei, mas a sua consciência é só te creio Olha, conta corrente do amor, essa é a primeira vez que eu vejo uma música com esse nome Conta corrente do amor Conta corrente do amor Você fala do dinheiro Ela cancelou a conta corrente, que eles tinham, né Mas a conta corrente do amor no coração ficou, né Você viu o coração dela, pai, com certeza? A pessoa não, a gente tá paulando Sei não, eu acho que você também tá indo Tá igual eu perdendo os cabelos Olha que eu era capinuto Era capinuto E se eu não vou fazer um transplante, que eu não gosto de ficar sem cabelo, que é ruim Então, por que eu não ganho suído, nós temos que colocar Depois a boné, a boné tá carrega do meio de jogo Não, tem que ter que ter dinheiro pra comprar cabelo E como é que você acha a Ana Paula Brígido? Nas redes sociais Instagram Ana com dois Ns, Paula Brígido Qualquer rede social, né, Facebook e tudo, é Ana com dois Ns, Paula Brígido E o telefone 11-949-25507 E 21-980-31-1332 Tem mais uma, tem mais uma dela aí? Tem mais uma? Coloca a outra aí Tá fácil, tá fácil? Como que ela não dá outra, lembra? Ana se pronta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Valeu, obrigado Seja sempre bem-vindo Volto sempre Estarei sempre por aqui Boa viagem E só restou Deixa eu ver se eu lembro Paloma Camila Marlene E Michelle Ó, eu tô de memória Não me lembra, eu não esqueço, não Agora não, de homem, não me pergunte Que eu não lembro de nenhum Eu vou cantar uma Vou cantar uma Tchau, tchau Tchau, tchau Mais uma Por mensagem não posso tocar seu corpo Por mensagem não posso ouvir sua voz Por mensagem não posso beijar seus beijos E afundar meu desejo E sonhei com amor pra nós Por mensagem não posso beijar seus beijos E aumenta o meu desejo E sonhei com amor pra nós Por mensagem não sinta mesmo a emoção E olhar em seus olhos e dizer Você é quem manda no meu coração Você é minha razão de viver Você é quem manda no meu coração Você é minha razão de viver Tô sonhando em te encontrar um dia E transformar meu sonho em realidade Mas tomara que não seja fantasias Eu vou te buscar minha felicidade Mas tomara que não seja fantasias Eu vou te buscar minha felicidade A distância faz aumentar a saudade E a saudade faz aumentar meu desejo Fico sonhando em mim Fico sonhando em me aquecer no seu corpo Quase louco querendo mel dos seus beijos Fico sonhando em me aquecer no seu corpo Quase louco querendo mel dos seus beijos Por mensagem não posso tocar seu corpo Por mensagem não posso ouvir sua voz Por mensagem não posso beijar seus beijos E ao fundo ao meu desejo sonhei com amor pra nós Por mensagem não posso beijar seus beijos E ao fundo ao meu desejo sonhei com amor pra nós A distância faz aumentar a saudade E a saudade faz aumentar meus desejos Fico sonhando em mim aquecer no seu corpo Quase louco querendo mel dos seus beijos Fico sonhando em mim aquecer no seu corpo Quase louco querendo mel dos seus beijos Por mensagem não posso tocar seu corpo Por mensagem não posso ouvir sua voz Por mensagem não posso beijar seus beijos E ao fundo ao meu desejo sonhei com amor pra nós Por mensagem não posso beijar seus beijos E ao fundo ao meu desejo sonhei com amor pra nós Mas por mensagem não posso beijar seus beijos E ao fundo ao meu desejo sonhei com amor pra nós Mas por mensagem não posso, veja seus vídeos e ao final do desejo sonhei com a luz pra nós Quando eu era mulher, quando eu era adolescente, eu tinha mais sorte Só vou saber essa minha foto quando eu tinha 15, 16, eu tinha umas fotos de 20 anos atrás que eu li e não era eu Um dia eu perguntei pra minha mulher, como que você conseguiu casar com um cara tão feio? Hoje eu sou normal, mas eu era feio demais, pelo amor de Deus Quero ver essa foto Eu coloquei no, eu coloquei no, eu não uso mais o Facebook, mas eu coloquei lá Eu coloquei, acho que foi 2018 e 2000 Nossa, é outra pessoa, não é outra Eu tô trabalhando com o tempo, ou seja, o tempo de estar bem fazendo, bem? Quer mandar um recado pra alguém que tá do outro lado assistindo? Fique à vontade Olha, primeiro eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente Ah, e você vai ficar quanto tempo beijando as pessoas? Ó, sintam-se beijados, viu? Beijo pro meu esposo, beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha sogra e vai indo E aí, e aí, e aí, a Marlene, a Marlene, lá do outro lado, é o contrário E aí, a Marlene, vai mandar beijo pra alguém? Marlene, não, manda pra ela, dá uma boca pra ela Beijo pra minha filha Você tem filha? Tem Quantos anos tem sua filha? Quinze Nossa, você já é tão velha assim? Caramba, hein? Ó, as mulheres sempre me surpreendem Pode me dar, manda beijo pra seu marido, sua filha, sua mãe, seu pai Beijo pra todos Beijo pra todos Pra todas e a Michelle, Michelle Ah, quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo Mais uma que vai ficar um ano beijando quem tá assistindo Não dou um beijo pra você, não Só passo por ele Ah, tem mais uma aqui, até já esquecendo da Camila Camila é a primeira vez aqui, a Camila, tá? A Marlene Marlene E a Michelle já faz parte do programa Musa dos Poetas Essa aqui também é o primeiro dia hoje, né? Verdade Beijo pra todos Faltou criatividade Eu achei que nós cada um ia contar um negócio legal, diferente, entendeu? Eu ia até me empolgar, mas aí falaram a mesma coisa, repetiram Segura, segura, segura Cadê aquele sapato que vem cantar? Cadê o... É... Como que eu não dei? Eu até esqueci, mas é o... Miranda Batista, né? É isso? Vem lá cantar as duas Miranda Batista, vem Miranda, pega meu telefone Miranda Batista Ele esteve no programa passado e agora Ele voltou Miranda Batista Você tá pronto aí? Não? Você tá saindo? Olha, a produção tá enrolada Isso é louco Eu vou ter que trocar tudo Essa produção que não vale nada Essa porcaria, meu Que é isso? Vem lá, tá embora Senta aí, Miranda Batista Sapadinha vai, vai, sapadinha vai, vai, sapadinha vai, vai, sapadinha vai, seta no colo do papai Sapatinho vai, vai, sapatinho vai, vai, sapatinho vai Senta no colo do papai, sapatinho vai, vai, sapatinho vai Senta no colo do papai Vem, sempre fica, vem, sempre fica, vem, sempre fica Se é pra nos beijar, vamos nos beijar Se é pra nos dançar, vamos nos dançar Se é pra barrigar, vamos barrigar Todo mundo tá dançando aqui na porta do bar Se é pra nos beijar, vamos nos beijar Se é pra nos dançar, vamos nos dançar Se é pra barrigar, vamos barrigar Todo mundo tá dançando aqui na porta do bar Ela entra no peito, levanta o porpozão Senta no meu colinho, sacanagem de montão Ela entra no peito, levanta o porpozão Senta no meu colinho, sacanagem de montão Vai, sempre fica Vai, 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 vai Vai, sempre fica Sapadinha vai, vai Sapadinha vai, vai Sapadinha vai Senta no colo do papai Sapadinha vai, vai Sapadinha vai, vai Sapadinha vai Senta no colo do papai Vai, sempre fica 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 Se é pra nos beijar, vamos nos beijar Se é pra nos dançar, vamos nos dançar Se é pra barrigar, vamos barrigar Todo mundo tá dançando aqui na porta do bar Se é pra nos beijar, vamos nos beijar Se é pra nos dançar, vamos nos dançar Se é pra barrigar, vamos barrigar Todo mundo tá dançando aqui na porta do bar Ela empina o peito, é bolo, pobozão Sentado no meu colinho, sacanagem de montão Ela empina o peito, é bolo, pobozão Sentado no meu colinho, sacanagem de montão Vai, senta e fica, vai, senta e fica Vai e senta e fica, vai e senta e fica Vai, 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 vai MJ Produções, Mato Júlio Divulgações, um abraço Salve, salve Assim, assim, vai Vai, vai, vai Vamos que vamos Salve, salve Virando na pista, canta mais um Olha, olha Ele gasgou, não saiu, não saiu Eu vou mandar esse dia embora Eu já mandei ele embora, já que ele não foi Mas ele vai, logo, só que logo ele vai Como que é o nome da próxima? Essa música que passou agora é Safadinha É, mas a voz que você vai cantar Como que é? É Safadinha e Mulher Quente Não pode perder o foco Não, não pode perder o foco, senão vai dar graça Pô, você já tá empolgado com Safadinha Aí veio uma mulher fria, perdeu a graça Tem que ser Mulher Quente, pô Essa é a música Safadinha tem que ser quente E aí você escreveu a música? Todas as músicas que eu canto são de minha autoria Vocês paguei? Ultimamente não Não, e quantos anos de carreira? Rapaz, como compositor, já tem um bocado de anos Achou a música, né, Bechado? Achou a música? Achou ou não achou? Não, se não achou, se não achou Eita, mulher quente, parece um furacão Estou com uma nota, eu sou um campeão Quando só na rua, aparece um avião Até o pé de pano, já tá de superdão Não, não vai, não vai, não vai, não vai Chega que acontece Eita, mulher quente, parece um furacão Estou com uma nota, eu sou um campeão Quando só na rua, aparece um avião Até o pé de pano, já tá de superdão Quando chego perto dela Eu começo a estremecer Até o meu chapéu Fica louco de morrer Quando chego perto dela Eu começo a estremecer Até o meu chapéu Fica louco de morrer Eita, mulher quente, parece um furacão Estou com uma nota, porque sou um campeão Quando só na rua, aparece um avião Até o pé de pano, já tá de superdão Não, não vai, não vai, não vai Não, não vai, não vai Não, não vai, não vai Chega que acontece Quando chego perto dela Eu começo a estremecer Até o meu chapéu Fica louco de morrer Quando chego perto dela Eu começo a estremecer Até o meu chapéu Fica louco de morrer Para a fome Fica louco de morrer Fica louco de morrer Eita, mulher quente, parece um avião E você está ouvindo a perrueta batista? Você viu? Estamos com 340 mil assistindo ao vivo ali no Kawai. 340 mil ao vivo. Mas é por causa do... Está subindo, hein? É por causa da minha presença? Não, é por causa das meninas. Por causa de você não tinha ninguém assistindo, não, pô. Você que está dizendo. Você é doido, rapaz. Se tirar as mulheres e ficar eu, você aqui, ninguém assiste, não. Fala aí dessa música aí. É o conjunto inteiro, né? É, fala dessa música aí. É a música da Mulher Quente. Mulher Quente. É a sua autoria. Todas as músicas que eu canto são de minha autoria. Nas redes sociais, Miranda Batista. Miranda Batista. No Instagram, Facebook, Kawai. Miranda Batista. E o telefone de contato? 94313-8002-11, São Paulo. Repita. 94313-8002, São Paulo. É isso aí. Você acaba de vir, Miranda Batista, pode chamar. Se quiser contatar um homem bonito, está aí. Não fale isso. Você está alascado. Você vai ficar falando isso. Calado, cara. Não, é que as pessoas estão vendo. Você fala isso. Quando você tiver falando o telefone que ninguém vê, você fala. Vocês querem contratar um homem bonito, ligue para mim. Entendeu? Isso é segredo, cara. Mas aí, se você falar, as pessoas veem, é isso. Qual é isso? Se você falar, essa pessoa não me contrata. Você tem que a pessoa... Vou fazer uma pesquisa. Elas vão medir. Eu sei que vão medir. Mas fazer o quê, né? Você acha esse sujeito bonito? A minha esposa... Ela não tem o bem coragem de falar. A minha esposa diz que eu já tenho mais de 20 anos com ela. É porque eu sou, né? Nossa, parabéns para ela. É de verdade. Atravos são 20 anos. Mandar um abraço para a Luzinei de Miranda, viu? Mas quem é a Luzinei de Miranda? Minha esposa. Ah, tá. Não, não vai abraçar a sua vila, não. Mas, ó. Não, não vai abraçar nada. Você está louco? Você está falando de mandar um abraço? Eu estou mandando abraço. Ah, você está amando de novo. Então, você está mandando eu. Mandar um abraço para a Luzinei de Miranda e toda a galera também, lá. É isso aí, ó. E você merece uma medalha por aturar esse indivíduo, tá? Valeu, velho, valeu. Eu sou chato mesmo. Vote sempre. Estarão precisando de pós-aberto aí. Milanda Batista, você está procurando as redes sociais que acham Milanda Batista. Você viu, eu estou começando com 32 mil no Kawai ali, ao vivo. Sucesso. Está com 340 mil. Show. Ó o vivo. É bastante. São mais de 100 países. Pega a câmera lá, Gustavo. Está faltando uma mulher aqui, rapaz. Isso. Tem uma escondida aqui, ó. Vamos aparecer agora. Aí, fica muito mais bonito assim. E esse que vai vir cantar, esse vai vir cantar aí, pela primeira vez. Hermes Dumont. Hermes Dumont. Seja ouvir para cá, Hermes. 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 Hermes Dumont. Pega o microfone, pega o microfone. Hermes Dumont. Liga, porque eu acho que o telefone está desligado. Só puxar para o lado que eu deixo que você olha. Beleza, vai. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Show de bola, tinha programa. Show de bola, tinha programa. Maravilhosos. Gostou das meninas? Gostei muito. Eu sei que você é que eu estou ouvindo. Eu venho das quatro. Menino do lado das quatro. Ligue no pé, show de bola. Maravilhoso. É, dançamos bem, né? Dançamos bem, sim. Você vai cantar o quê? Olha, a gente vem, olha, vou falar de um pouquinho, né? Pode falar, pode falar. Fica a vontade. A gente vem de datas e datas e datas. Fica olhando para frente lá que é para as pessoas. Dantas e datas de televisão, rádios, shows. E hoje fui convidado pela... Ana Paula. Ana Paula de Vier, né? Foi ela que me colocou aqui, viu? Ela sempre... Depois você cobra tudo dela. Depois eu cobro, sim. Tudo na conta dela. Ela me chamou para um dia conversar com ela quando eu cheguei lá, ela estava bêbada. Ah, não, olha, não fala isso. Que coisa feia, que coisa feia, Ana Paula. Ela não, ela não. Toma junto, meu. Não, e ali também o assessor volta. Assessor volta, aí, seja bem-vindo. A gente faz show todo o Brasil. Isso é bom? Eu tenho 15 discos gravados, viu, Armandião? Pô, isso é importante, cara. Dá para saber que você... Você tem aqueles LP... Tem, eu também. Dá para saber que você voltar aqui? LP. Traga os LP para nós voltarmos para o público. Eu tenho LP, CDs, gravei com... Gravei com muita gente boa, sabe? Como autor, compositor, com Routinói e Sabiá. Foi um grande sucesso do Fogo de Palha. Routinói e Sabiá, verdade. O Roberto chegou a gravar também música nossa. Rio de Janeiro, Álvaro. O Grupo Traçamba, muito sucesso. Norte e Nordeste. Não, tem 220 obras gravadas. É muita coisa, é. Vamos cantar, então? Vamos cantar. Uma música que nós estamos trabalhando, não sei quem ele vai tocar ali primeiro. Dança Brother. A doce Inspiração. A doce Inspiração. A doce Inspiração é uma música que a gente trabalha em 5 países. Isso é bom. E nós estamos ali... Portugal, Estados Unidos. Nós trabalhamos para 340... Nós trabalhamos em mais de 100 países ali. 340 mil no Kawai. Assistindo ao vivo. Legal, legal, legal. Aguantinho. Cante, cante. E você segura essa onda sozinho aqui. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Aguantinho, vamos lá. Eu desisti de você, você era o meu amor, sim, eu tentei tantas vezes que o nosso amor dá certo. Você me lembrou. O nosso amor dá certo, você me lembrou. Fui sua estrada, seu sol, fui a sua alegria, seu eterno carnaval. Sim, tudo era o meu amor, você era o meu amor, você era a minha vida, minha doce Inspiração. Você era o meu amor, você era o meu amor, você era o meu amor, você era o meu amor. Seu sorriso sem cabeça me fazia acreditar que um dia cedo ou tarde a gente iria se casar. Eu desisti de você, você era o meu amor, você era o meu amor, sim, eu tentei tantas vezes que o nosso amor dá certo. Você me lembrou. O nosso amor dá certo, você me lembrou. Fui sua estrada, seu sol, fui a sua alegria, seu eterno carnaval. Fui sua estrada, seu sol, fui a sua alegria, seu eterno carnaval. Fui sua estrada, seu sol, fui a sua alegria, seu eterno carnaval. Fui sua estrada, seu sol, fui a sua alegria, seu eterno carnaval. Fui sua estrada, seu sol, fui sua alegria, seu eterno carnaval. Seu sorriso sempre aberto me fazia acreditar Que um dia cedo ou tarde a gente iria se casar Não deu, não deu Você era minha linda, minha doce Essa música é minha autoria e meu parceiro Newton Ribeiro Acho que você conhece o Newton, né? Já disse o telefone de contato para quem está assistindo 99611467011 São Paulo Repita É 11 São Paulo 996114670 Contratar Hermes para todo o Brasil e o mundo A gente está indo para qualquer lugar, viu? É isso aí E tem que ser breve, viu? Que o dia está acabando Tem que ser breve, ó Tem que ser breve Contrate rápido Hermes do mundo É isso aí E o meu Para o meu e-mail No e-mail não Tem que falar sobre Facebook Facebook e Instagram É, Instagram é Dumont Hermes Dumont Ao contrário Dumont Ao contrário Dumont Hermes Instagram E Facebook Hermes Dumont Oficial Tudo bem, gente? Galera Curte aí Fala comigo aí no Brasil Quero mandar um abraço pessoal do Sul de Minas Manda aí, manda aí Sempre vê você Lávaras Onde eu faço muito show do Sul de Minas Tem umas leiras bonitas em Minas, hein? Ih, ah, tem Bastante Eu estou quase indo para a Minas dos Camarulhos Eu não posso falar muito, né? Porque de repente De repente, né? É, sei lá, né? Você quer falar alguma coisa para as meninas? Pode falar com elas? Você quer falar alguma coisa para elas? Quer fazer igual o seu homem Que faz um poema para cada uma? Quer se arriscar? O que vocês acharam da música? Ela é desse? Muito ruim? Gostaram? Você gostou? Seu nome é? Michel A Michele A Michele A Michele A Michele Ela está um pouco Meio acanhada? Não, não A Michele Ela está cansada Ah, não Você mata as meninas Eu na moradeira Largo ela ontem Você mata as meninas? Não, mas eu estou falando Claro Mas mata as meninas O dia inteiro Não, mas você Ela dança uma semana inteira Sem sair do palco? Poxa Está ganhando bem Bem? Estou ganhando aumento Solta aí Vamos Hermes É uma música romântica Meu momento Essa música era para o Chimaia Infelizmente não deu para chegar até ele Apareceu antes Nem que o mundo acabe nesse instante Nem que eu corra risco em minha vida Nem que eu sofra mais alguns momentos Eu vou te procurar Já segui teus passos muito tempo E perdi teus rastros na poeira Perdi no dia de sono mil momentos Mas vou te encontrar Você Fugiu de mim Não me avisou Pra onde ia Eu sei Você não quis Saber de mim Quem é Porque não disse Logo O ano se passou Saudades eu senti Por onde você anda Meu amor O ano eu sofri Tentando encontrar Razões pra que você Possa explicar 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 Eu sei Você não quis Saber de mim Porque não disse logo O ano se passou Saudades eu senti Por onde você anda, meu amor O ano eu sofri Tentando encontrar Razões para que você possa explicar 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 Fala dessa música, hein? Essa música é uma música que eu fiz. Na verdade, eu tinha um falecido grande, um dos maiores ídolos que eu tive. Nós tivemos, né, no Brasil? Sim, sim. De um grande voz. Essa música foi Itaputim Maia. Infelizmente, não chegou, né? Não chegou. Não deu tempo. Não deu tempo. Infelizmente, ele partiu e deixou esse buraco aí. Faz parte, faz parte. Eu gravei, eu gravei. E ela toca em vários rádios em São Paulo. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. E tocar, assim, em Boston. Aliás, onde a gente faz alguns shows lá, na Baixada, nos Estados Unidos. Certo, certo. E a gente roda, né? A gente roda o mundo. Você nasceu na sua nacionalidade? Não, eu nasci em Minas. É, menino, menino. Eu nasci em Minas. Ali, ali. Eu nasci em Minas. Eu sou de Labras, Minas Gerais. Tenho a minha terra natal. Mas eu já mori em tantos lugares. Eu já mori no Japão. Eu já mori em Santos. Já mori em São Paulo. Agora eu estou morando em Jundiaí. Ah, em Jundiaí, São Paulo. Eu moro ali, eu moro aqui. Quer perguntar alguma coisa para ele? Olha, esse daí roda o mundo, hein? Parabéns. Música muito boa. Quer levar na bagagem? Hein? Quer levar na bagagem? Levar, hein? Na bagagem, não é, pô? O marido dela deixa? Deixa, ele vai dar junto. Pagando bem, né? Que mal tem. Pagando bem. É. É. O Valencia Ciclina joga do envio também. Mas aqui sou grandão, hein? Fala da internet socials. Agora, a gente está trabalhando uma música, está tocando em vários estados aí. São Paulo toca muito também. Certo. A Dança Brother é uma música já mais alegre, né? Como é? A Dança Brother é um som legal, dança. É um meio dancinho, assim. O pessoal curte. O que você quer dizer de carreira? Ah, rapaz. Eu vou te falar. Poxa, pode falar mesmo? Não, pode falar. Fala o que você quiser. Isso quase é seu. Uns 40 anos de carreira. Ixi, faz bastante tempo. Eu não tinha nem nascido ainda. Eu ainda não tinha nem nascido. 40 anos de carreira. Eu sou um menino, né? Ah, boa. Eu sou um menino crescido. A mente não envelhece. O que envelhece é o corpo. Entendeu? A mente continua rindo. Ah, eu sou um menino. Eu ainda canto, tem meus shows, faço duas horas. De show, eu faço samba rock também. Samba rock também é bom? Faço samba rock, eu faço romântico, eu faço show music, tal, tal, bem no estilo Timar. Vou pedir para você ficar. Timar, Timar. Vou pedir para você voltar. Eu te amo. Eu te quero bem. Bom, bom, deixa mais uma vez no telefone para quem quiser contratar Hermes Dumont. Telefone do Hermes Dumont. 011-996-114670. Repita. 011-SP 996-114670. Quer falar com o Hermes Dumont? Contratar o Hermes Dumont com a banda. A gente tem uma banda. Eu mandei meu portfólio para você, você viu, né? Eu não ligo ainda não. Quando chegou, puxa. É que vem que está parindo aí, não deu tempo ela não. Ah, tem um portfólio. A gente trabalha assim quando o show é grande. Sim, sim, sim. Show assim que eu faço, às vezes faço show de 10, 15 mil pessoas. Certo, isso é bom. E que cresça para 50, você viu? Ah, meu Deus, mas a gente tem 10 músicos tocando, 3 metais, saxo, trombone, trompete, batera, percação, teclado, guitarra e duas back vocal. Ah, eu estou precisando de arrumar duas, três bailarinas, eu acho que... Eu vim das quatro, só você me pagar que eu estou pensando em dinheiro meu. Já me livro das quatro. Fala, fala prazer ter você aqui. Prazer. Você volta nas próximas gravações. Eu vou ficar te bebendo um uísque, pra você tomar um uísque. Eu vim desse boi de boi energético, mas traga, mande trazer amanhã que eu já estou com a garganta seca, duas horas aqui em cima do palco. Não aguento. É o Dança Broder, vai tocar o Dança Broder. Tá o Dança Broder aí? Tá. Tá aí? É o azulzinho que dá um... É. Senta aí, então, o Dança Broder, vai. Tá aí? Vai, o Dança Broder. Vai, o Dança Broder. Dança Broder, Dança Black Vem abalançar comigo Dança brother, dança black, venha balançar Dança brother, dança black, venha balançar comigo Dança brother, dança black, venha balançar Eu sou desse balanço, quero ver você dançar Mas brother foi esquecido, nossa dança vai voltar Já tivemos bons momentos, nas hipóteses de que show Musical e black bag, huracão 2000 e o som rolou Dança brother, dança black, venha balançar comigo Dança brother, dança black, venha balançar Dança brother, dança black, venha balançar comigo Dança brother, dança black, venha balançar Na saudade desse tempo, onde tudo começou My brother fazia festa, a black music dominou Todas as redes de domingo, a black music era o som Nossa festa agitava, jam e strong que dava o tom Dança brother, dança black, venha balançar comigo Dança brother, dança black, venha balançar Dança brother, dança black, venha balançar comigo Dança brother, dança black, venha balançar Dança, brother, dança, black Venha balançar comigo Dança, brother, dança, black Venha balançar Dança, brother, dança, black Venha balançar comigo Dança, brother, dança, black Venha balançar Tchau saudades desse tempo Onde tudo começou Mas brother fazia festa A black music dominou Nas tardes de domingo A black music era o som Nossa festa achitava James Brock da Votão Dança, brother, dança, black Venha balançar comigo Dança, brother, dança, black Venha balançar Dança, brother, dança, black Venha balançar comigo Dança, brother, dança, black Venha balançar Dança Broder 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 Dança Broder